...como titular, saiu, sentiu que eu faço, né? Eu vou falar com o Tony. Mas você tá sentindo que tá chegando a tua hora de estrear para o esporte? Ah, é verdade, né? Na semana, quando eu cheguei, tá sendo bem trabalhado. Graças a Deus, já participei de alguns coletivos, teve até um evento. Hoje saí, tinha um pouquinho de passasco, que foi pra dar pra sair. E, se Deus quiser, no sábado, espero estrear, ajudar os companheiros, né? Pra conseguir sair com os três pontos e dar contra o ar. O Elio terminou fazendo rasgados, elogios a você, que o time vai crescer muito com você. Com esse elogio, você sente que a responsabilidade tua pra com o grupo e pra com a torcida aumenta? Cara, eu acho que a responsabilidade cada jogador tem a sua, né? Eu fico feliz do Elio estar dando essas elogias. É bom pro jogador, que o jogador fica bastante confiante, que tem a confiança do treinador. Eu espero corresponder a essa confiança que ele tá vindo passando com o Willis. Eu espero dar alegria ao torcedor do esporte, aí, pra vitórias e, quem sabe, por ti. Você tem se sentido bem, por exemplo, nesse treinamento de hoje, desse 3-6-1? Sim, sim, eu tenho facilidade de jogar nesse esquema e, se Deus quiser, eu vou me entrosar bastante aí, que é o meu primeiro treino com o time titular. Espero me entrosar aí com o Carlinhos, com o Paraíba ali, pra que nós possamos fazer boas partidas e ajudar o nosso esporte a subir pra sair. O treinador falou que tá te colocando numa posição que você tá acostumado a jogar, joga assim, há muito tempo. É bom, também, chegar no VUF e saber que o treinador conhece, que eu sei que tem gente que te coloca pra jogar do jeito que você gosta, do jeito que você conhece. Ah, sim, eu acho que é importante isso, eu já joguei, já joguei a vitória contra o Elio, ele sabe que o Boston joga dessa forma. Tivemos uma conversa com o Elio, assim que eu cheguei, e isso facilita bastante. E espero, espero de nada, espero de nada o Elio, espero de nossos companheiros, principalmente ao esporte, que eu quero fazer história, falar de facilitar o Elio. Diz que esse é um esquema que facilita a vida do Marcelinho, que tá gostando muito de jogar assim. E a tua atuação vai facilitar ainda mais o trabalho dele. Como é que é ser um facilitador do futebol do Marcelinho? Fico feliz, né, em estar ajudando o Marcelinho, ele que tá ajudando também o Elio e o grupo. E eu vou ajudar, eu vou ajudar da melhor maneira possível, né, o que vai precisar pra ele fazer, vou tentar fazer da melhor maneira pra ajudar ele e os companheiros.